o pessoal bacana boa noite que eu estou em contagem minas gerais é estou registrando aqui é de madrugada que eu vim aqui hoje correr o olho nas galinhas ver minhas pitainha porque se nasce fica com saudades essa daqui a tesouro galera essa tesouro foi polinizada no dia 10 do 12 a gente está pertinho de completar o mês e ela também bacana eu tô muito feliz com ela saíram três brotos eu forcei a polinização a brotação do do coisa da da floração eu cortei as pontas dela cortei dessa e cortei dessa aqui também ela deu três flores três botões mas dois abortaram mas eu confesso que eu estou exigindo muito dela mas essa daqui tá vindo bem galerinha aqui tá vindo bem tesouro ela tem origem na espanha e muito famosa por lá eu só lá curte demais pitai a tesouro e ela tá vindo bonita então registrando para que eu vejo depois e para compartilhar com vocês também bem bacaninha viu pitai a tesouro vinda da espanha e eu aqui registrando ela tá bem verdona já tem vai fazer 30 dias depois da manhã e eu tô achando que ela vai como demorar um pouquinho pra começar a amadurecer não sei que tá com cara de pitai nova ainda é não tá com cara de pitaião já perto de amadurecer com as outras que amador é começam a vermelhar com 30 35 dias não valeu meninos um grande abraço pra vocês pra quem é de beijo um beijo pra quem é de cheiro um cheiro valeu galera pitai a tesouro minha primeira colheita pertinho 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 é mais valeu 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 aqui que eu falo com vocês já tô esquecendo aqui tá cadê o danadinho do outro botãozinho acho que tem outro galho galera nem sei aqui aqui que abortou ó mas tá bom tá valendo obrigado valeu pitai a tesouro muito feliz aqui valeu 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 Obrigado.